Em mais uma reunião aqui na casa do professor Agrippinho de Almeida, o vereador doutor Zé Regino comenta sobre a instalação da CPI aqui no município. Boa tarde, doutor. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes. Na verdade, os trabalhos da CPI, o primeiro passo foi a apresentação do requerimento com os cinco vereadores, em seguida a votação em plenário e aprovação por unanimidade dos presentes naquela sessão. Foi passado dado o prazo para que pudesse ter alguma impugnação da aprovação da CPI. Passado esse prazo, recebemos hoje, na sessão de hoje, um ofício, cada partido, onde aqueles partidos que tiverem mais de um representante nesta casa, vão se combinarem, cada partido, e indicar um nome que possa vir fazer parte dessa CPI. Hoje foi apresentado o ofício, cada partido tem 48 horas para indicar a preferência, para representar na comissão parlamentar de inquéritos, que vai fiscalizar o limão prévio, e também deixar claro que tem alguns impedimentos nessa indicação. Por exemplo, as pessoas, os vereadores que fizeram parte de cargos comissionados nas gestões que vão ser fiscalizadas de 2012 até 2017, serão impedidos de participar. Os vereadores que já fizeram parte da gestão em cargos comissionados, como também vereadores que têm parentes que irão ser investigados. Então também será impedido estar representando. Mas isso aí, no próprio ofício, já vem colocando esses impedimentos, e cada partido vai tomar cuidado para que cumpri a indicação, e que não vá de encontro a esses impedimentos. E a partir daí o presidente tem a prerrogativa de fazer a comissão da CPI, levando em conta também da proporcionalidade de representação dos partidos nessa casa. Tem partido com quatro representantes, tem partido com dois, tem partido que só tem um. Então ele vai usar também esse critério de proporcionalidade para que possa ser formado a CPI. que eu acredito que na próxima terça-feira o presidente deverá estar indicando na reunião quem será e quem vai fazer parte dessa comissão. Por enquanto temos só que aguardar, mas os trabalhos estão sendo feitos no andamento dos prazos previstos na legislação. Ok, Bidão. Muito obrigado, doutor, pelas suas informações. Obrigado, doutor, pelas suas informações.